Oi, oi, tudo bem, vamo? Tem caixa aí? Isso aqui é caixa pra? Tem caixa, ah, essa aqui ó Essa aqui ó Essa aqui tá boa Beleza, obrigado hein Tchau Tchau Opa, tudo bem? Beleza Valeu amigão Coloca um real Um real, vai caramba Dá pra comer agora isso aqui? Não, na hora tá Tá, então beleza, valeu cara Eu quero levar três batatas Pode escolher Pode escolher Essas três aqui Não, pode deixar, leva sim Obrigado hein Tem, tem, tem japonês aí? Tem japonês? Queria levar um japonês? Pode? Não tem Vou levar japonês Vou levar japonês hoje Vou levar japonês hoje Tá bom isso aqui? Maravilha Ô, beleza Valeu amigão Esqueci um aqui, peraí Obrigado hein Amigão Amigão, tem lixo aí? Lixo? Lixo? É, tem um lixo Ah, aqui Ah, beleza Obrigado Como é que faz pra sair daqui? Eu tô te entendendo Não é que eu vou levar essa caixa E eu queria sair Sair caminhando Vou pegar aqui rapidinho Vou pegar aqui rapidinho Tchau 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 Tchau